Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Enderson Moreira e frente do time Isso aí é o que eu tenho, é confiança nesse Cara, mano, isso é uma coisa assim que não falta Que pra mim é confiança no Enderson Moreira Eu acho que a única posição ainda carente No Cruzeiro é a lateral esquerda, mesmo que a gente já tenha Muitos laterais, né, uma possível volta Do Dodô, caso ele Se enquadre ali na Na situação atual do Cruzeiro financeiramente Seria muito bem-vinda, viu, se ele Aceitasse aí voltar para o Cruzeiro, né, claro Dentro da realidade do clube Galera, também vamos falar sobre o Cruzeiro ter Entrado com recurso para derrubar a rescisão Unilateral de Robinho, que acertou Com o Grêmio. O clube não pleiteia O retorno do jogador na Toca da Raposa Mas alegou que ele forçou o Fim unilateral do vínculo Para acertar com outra equipe, beleza Então, tipo, o Cruzeiro agora ele tá Processando o Robinho aí, processando não Ele tá com recurso pra evitar É... essa maneira Aí de rescisão, beleza, pra ele acertar Com o Grêmio. Mas antes da gente continuar Aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito No canal e gosta dos vídeos, pra se inscrever Embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações De quando os vídeos saírem e fica Sempre por dentro de tudo o que acontece Com o maior de Minas, Cruzeiro e Esporte Clube E ver primeiro vídeos de mercado da bola, pré-jogo Pós-jogo, tudo do Gabuloso Aqui no canal, certinho? Então, sem mais enrolações Bora pro vídeo de hoje, vamos começar falando sobre O presidente Sérgio Santos Rodrigues, porque a vitória Por 3x2 do Cruzeiro Sobre o Guarani, na última terça-feira, dia 11 Ontem, empolgou o Presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues O dirigente não escondeu a satisfação Por conta do pagamento dos 6 pontos Que o time devia por causa Da punição imposta pela FIFA, pelo não pagamento do empréstimo Do volante Denilson em 2015 Abre aspas Está pago o financeiro Está pago o desportivo Agradecer a Nação Azul e vamos confiar na gente Que vai dar certo Confirmou o presidente O Sérgio Santos Rodrigues, galera, salientou que o Cruzeiro É o time a ser batido Na disputa da Série B Abre aspas Não vão faltar garra e determinação No último jogo Fiz uma brincadeira E falei que tem que ser Na canelada Na cabeçada E todo mundo coloca o Cruzeiro Como um dos favoritos Então todos querem jogar Contra o Cruzeiro Mas vamos dar os parabéns Para o trabalho do Enderson Para uma equipe tática E técnica Eles vão comer grama Dentro de campo E aqui fora Vamos fazer a nossa parte Disso dirigente A TV Cruzeiro Beleza? A Cruzeiro TV É o canal do Cruzeiro Aí no YouTube Beleza? Então assim, galera O Sérgio Santos Rodrigues Eu acho que ele está Completamente cheio de razão Nessa parte de ter confiança No trabalho do Enderson Moreira Para mim ele é o mais capacitado Eu já venho pedindo ele aqui no Cruzeiro Desde o ano passado E eu acho que ele é o cara certo Para levar o Cruzeiro De volta para a primeira divisão Ele, lembrando para vocês Que ele foi o único treinador A conquistar a Copa São Paulo De futebol júnior Com o Cruzeiro Foi ele que treinava a base Lá do Cruzeiro naquela época E deu muito certo Ele foi campeão Da Copa São Paulo lá E assim Agora a gente vê que a equipe dele É uma equipe assim Bem postada A defesa do Cruzeiro é legal Mesmo que tenha tomado Alguns gols Assim, bobeira Por exemplo Os gols de ontem Contra o Guarani Não vou contar Para a defesa do Cruzeiro O gol do primeiro O cara deu um Não, você vai falar Que não foi sorte Que ele chutou intencionalmente Eu discordo totalmente Eu acho que ele Ele cruzou Dá para você até ver Ele não põe a força certa Na bola Ele até o movimento do corpo dele É para cruzar a bola Ele nem olha para o gol Ele vai assim Cabeça baixa E chuta A bola vai no ângulo Você pode ver o replay do gol Que a cabeça baixa E chuta E cruza Tanto que o Fábio até já viu O Fábio falou Esse é o movimento normal O cara fez um cruzamento Então foi sorte E o segundo gol Totalmente impedido Eu não entendi muito O erro do Bandeira Eu não sei se o cara Ali do Cruzeiro Que desviou Sendo que estava O cara da frente Do Guarani Que estava na frente O cara está tipo Deve ser Menos de 10 metros De distância Bandeira ali Para o lance Porque teve um desvio Aqui na primeira Que colocou todo mundo impedido E esse impedimento Nem foi tão difícil Porque todo mundo Do Guarani Estava impedido Eram os 4 jogadores impedidos E o cara fez o gol Desviando a cabeçada Então assim O Anderson Moreira Vem fazendo um bom trabalho A equipe Ele ofensivamente Está fazendo muitos gols E defensivamente Está tomando poucos gols Esses dois ontem Foi a parte Foi um impedido E um de sorte A bola lá no ângulo O cara cruzando Então não vou nem contar Mas aí o Cruzeiro Conseguiu 6 pontos Já bateu essa dívida Da FIFA Não bateu O dinheiro Não precisa pagar Mas já bateu Os pontos Da punição Beleza Então galera Agora Bora falar Do Robinho Porque o Cruzeiro Entrou com um recurso Na justiça do trabalho No processo envolvendo Meia Robinho O pedido É que a decisão De rescisão unilateral Provocada pelo clube Segundo uma decisão De primeira instância Seja revogada O fim do vínculo De trabalho Entre as partes Foi homologado na CBF E o Robinho Já assinou o contrato Com o Grêmio Importante ressaltar Que o Cruzeiro Não pede que o jogador Retorne à toca da Raposa O recurso Despleitei apenas Que não seja declarado Uma rescisão unilateral Por vontade do clube Celeste Que divulgou No dia 5 de maio Que iniciava Um processo De rescisão Amigável Com o Meia E com o Denilson Edilson Perdão Lateral O segundo De fato Acertou o fim Do contrato E está livre No mercado A ligação Do Cruzeiro No documento É de que Robinho Forçou uma rescisão Unilateral Para conseguir sair Do Cruzeiro Utilizando-se desse Comunicado A imprensa O objetivo Do Meia Segundo a defesa Do clube Era ficar livre Para assinar A equipe O Cruzeiro Ainda diz Que fez propostas De rescisão Amigável Que acabaram Rejeitadas Pelo Robinho Abre aspas Cumpre e registrar Por derradeiro Que o clube Requerente Demonstrou nos autos Proposta de acordo Amigável Entre as partes Rejeitado Como tantas outras Ofertas Ao atleta Para embasar O recurso A defesa Do Cruzeiro Contesta A alegação Do jogador De que teria Sido dispensado Dos treinos De acordo Com o clube Apenas Foi dada Uma autorização Para que ele Se ausentasse Dos trabalhos Durante a discussão Dos moldes Para a rescisão Ora Se tivesse ocorrido A rescisão Do contrato Por parte Do reclamado O reclamante Não precisaria Se autorizar Para não treinar Eis que por óbvio Não seria necessária A continuidade Da prestação De serviços Ao clube Essa foi a fala Do Cruzeiro Ou seja O Cruzeiro falou Ele não foi Para os tempos Que ele não quis Porque o Cruzeiro Deixou bem claro Você pode ir Se quiser Mas se quiser Pode ficar em casa Não vai ter nenhum problema O Robinho Galera Chegou ao Cruzeiro Em 2016 Por um empréstimo E uma troca Que envolveu O atacante William Para o Palmeiras Em 2017 O clube mineiro Ainda rescindiu Com o William Bigode Mas acertou A ampliação Do empréstimo Do Robinho Até o fim De 2019 Mesma data Em que terminaria O vínculo Do Meia Com os paulistas No dia 19 de julho Do ano passado O Cruzeiro Anunciou a renovação Do contrato Com o Robinho Até dezembro De 2021 Esse vínculo Definitivo E não mais De empréstimo No entanto Só passaria a valer Em janeiro Deste ano E segundo consta Nos autos Do processo Quando houve Encerramento Do vínculo Válido Até o fim Do ano passado O clube Celeste Tinha uma dívida De R$ 2.169.000 Com o jogador Ainda de acordo Com o documento Diante do momento Financeiro Delicado Do Cruzeiro O Robinho Se viu obrigado A assinar Um instrumento De confissão De dívida E repactuação De débitos No qual acertaram O parcelamento Do débito Da seguinte forma R$ 1.792.000 Em 20 parcelas Mensais De R$ 89.000 A partir do dia 10 de abril De 2021 Depósito De R$ 377.000 Na conta Vinculada Ao FGTS Do jogador Até 30 de dezembro De 2021 E vale lembrar No entanto Que o processo Movido E vencido Pelo Robinho Era apenas Referente A liberação Do vínculo De trabalho Com a Raposa Os débitos Não foram colocados Em questão E o Robinho Assim como Vários outros jogadores Que estavam no Cruzeiro No ano passado E que decidiram Seguir nesta temporada Precisou passar Por uma repactuação Salarial O motivo É que os vencimentos Eram considerados Altos Para atual padrão De receitas Do clube Segundo consta No processo O contrato Com validade De 1º de janeiro De 2020 A 31 de dezembro De 2021 Previu uma remuneração De R$ 450.000 A Robinho Mais um termo Aditivo contratual Foi assinado Ainda em 1º de janeiro E acertou Que o jogador Receberia R$ 150.000 Mensais Até dezembro De 2020 Beleza A defesa do Robinho Informou nos autos Qual foi o acordo Feito para o pagamento Dos R$ 300.000 Mensais Que restavam Beleza Então assim galera O Robinho agora Está no Grêmio Isso aí não vai voltar mesmo Infelizmente Seria até útil O Robinho no Cruzeiro Tanto que ele tinha falado Eu recebi propostas Mas eu preferi Para ficar no Cruzeiro E agora ele foi mesmo Até porque o Cruzeiro Não queria Ele mais Por causa do seu salário Então assim O Cruzeiro tinha tentado Entrar num acordo Amigável Lá com o Robinho Para evitar esse negócio De justiça Para o Cruzeiro Ter que pagar Toda essa grana Agora o Robinho Conseguiu lá Na justiça As suas ideias Então tipo Se ele entrou na justiça Achou que estava certo Está certo O juiz Ou juíza Sei lá Deu o pedido Para ele Acatou o pedido Dele E assim O Cruzeiro agora Vai entrar com recurso Tomara que dê tudo certo Que a gente consiga reverter Essa situação Para poupar uma grana Então nessa é o seu vídeo Obrigado você que assistiu Até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal e gosta dos vídeos Se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho Que aí você recebe as notificações De quando os vídeos saírem E fica sempre por dentro De tudo o que acontece Com o Maior de Minas Cruzeiro e Sport Club Aqui tem 3, 4, 5 vídeos por dia E você não perde nada Do Maior de Minas Beleza? Obrigado a todos Até a próxima Valeu Fui Tchau